Cantando as minhas canções É grata a recordação E não esqueço a boa gente De cantinho e cavalhão Com alegria muitas terras visitei E com as minhas cantigas Muita gente eu alegrei O meu desejo é que em casa ninguém fique Vamos cantar e dançar ao som do setar-mozique Também fui a chanceleiro Granja, botado e canela Arco, dinheiros, chavais Vila da rua e quintela E em escambres e lamego Tudo gente hospitaleira Tila seca de poiares Avões e loibos da ribeira Com alegria muitas terras visitei E com as minhas cantigas Muita gente eu alegrei O meu desejo é que em casa ninguém fique Vamos cantar e dançar ao som do setar-mozique Esquita em Vila-Chermonte Em Mavondes e Pontelas Foi também a Santa Marta Onde vi coisas tão belas Em Vila Maior e Severo Alvélos e Ferraria A todos eu encantei Com canções e alegria Com alegria muitas terras visitei E com as minhas cantigas E com as minhas cantigas Muita gente eu alegrei O meu desejo é que em casa ninguém fique Vamos cantar e dançar ao som do setar-mozique A caveda-nos é um frio E a aldeia do sende Valença, louro e santo Todos foram bons para mim Casca do Hidritiand De Lelivars e de Abrunhais Escavo da Sinogueira E ainda outras mais Com alegria muitas terras visitei E com as minhas cantigas Muita gente eu alegrei O meu desejo é que em casa ninguém fique Vamos cantar e dançar ao som do setar-mozique Com alegria muitas terras visitei E com as minhas cantigas Muita gente eu alegrei O meu desejo é que em casa ninguém fique Vamos cantar e dançar ao som do setar-mozique Com alegria muitas terras visitei E com as minhas cantigas Muita gente eu alegrei O meu desejo é que em casa ninguém fique Quando eu aceito Weis E com as minhas cantigas É que em casa ninguém fique E com as minhas cantigas